Salve, salve a Brotolândia Vou pular a garradinho, vou pular a garradinho Com o meu broto no salão E quando a onda vier Eu pulo a onda, não ligo não Na onda também vem mulher Qualquer prazer me dá satisfação Salve, salve a Brotolândia O que eu quero é confusão Vou pular a garradinho Vou pular a garradinho Com o meu broto no salão Salve, salve a Brotolândia O que eu quero é confusão Vou pular a garradinho Vou pular a garradinho Com o meu broto no salão E quando a onda vier Eu pulo a onda, não ligo não Na onda também vem mulher Qualquer prazer me dá satisfação Ei! Eu pular a garradinho 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 Com o meu broto no salão Ei! Salve, salve a Brotolândia O que eu quero é confusão Vou pular a garradinho Vou pular a garradinho Com o meu broto no salão Salve, salve a protolândia O que eu quero é confusão Vou pular a garradinha, vou pular a garradinha Com meu troco no salão